O combate à Covid-19, né? Sobre o avanço da vacinação, tem muita gente relaxando nos cuidados com a pandemia. A nova cepa do vírus, né? Já está circulando, né? Comunitariamente falando. E esse é o momento da gente se cuidar. Deixa eu trazer esse VT da Vanessa Brás com a gente, vai. Há um ano, o magistrado, Ronaldo Queiroga, não imaginava poder contar essa história. Depois que foi infectado pela Covid-19 e teve mais de 80% dos pulmões comprometidos, estar vivo é um verdadeiro milagre. Passei 60 dias hospitalizado, né? 26 entubado. Depois de estubado, ainda passei mais 10 para acordar. Quando acordei, mais 22 dias com a traqueostomia, para descer da UTI e ter alta, né? Além da recuperação ser lenta, porque restaram muitas sequelas. Mesmo tendo recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o magistrado mantém os cuidados para o retorno mais breve das atividades. É um conjunto, mas a vacina é preponderante para poder justamente resguardar toda a população e garantir assim que a gente tenha um retorno mais breve possível. Não digo uma normalidade total, mas pelo menos a gente já poder caminhar de forma mais tranquila e suave pelo nosso dia a dia. Na Paraíba, a vacinação da primeira e segunda dose já chegou para 52,14% da população acima de 18 anos. Apesar disso, o momento inspira cuidados, principalmente com a chegada da variante Delta no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, até essa segunda-feira foram registrados no Brasil 110 casos da variante Delta. Entre os pacientes, 5 acabaram evoluindo para a versão mais grave da Covid-19. A variante Delta foi identificada em 7 estados do país. A maior ocorrência foi no Rio de Janeiro, com 83 casos, seguido do Paraná, com 13 ocorrências. Mas no nosso estado vizinho, Pernambuco, dois casos já foram confirmados. Segundo o médico Alexandre Araruna, essa cepa tem um alto poder de transmissão. Essa cepa é muito virulenta, ou seja, ela transmite com muita rapidez, embora a agressividade dela é menor. Mas por pegar mais pessoas, você pode ali também, eventualmente, dar uma chance maior de mais pessoas irem a morrer, não pela gravidade do vírus, mas pela virulência, pelo fato de ele se espalhar mais fácil, digamos assim. 13 e 1 minuto, né? Mais uma informação com a gente agora, oportunidade, né?